Ladybug, eu sou o Cat Walker. Miau, tô prazer! Igualmente. Ué, não vai rir não? Não achou engraçado? Eu achei um trocadilho inteligente. O Plagg me disse que você era excepcional e ele tinha toda razão. Se quiser, da próxima vez eu posso rir. Ah, não, não! Você não precisa se forçar a rir. Então, Cat Walker, quantos anos você tem? Tem irmãos e irmãs? Algum hobby específico? Responder suas perguntas colocaria em risco minha identidade secreta. Nossa, você é perfeito mesmo. Ah, quer dizer, sua resposta foi perfeita. Vamos ver se você pensa rápido. Um super vilão aparece e você não sabe nada sobre ele. Qual seria a sua primeira reação? A, você corre até ele e usa o seu cataclismo. B, você... Primeiro eu iria pra um lugar seguro pra poder observar. E é isso que você devia fazer, Ladybug. É? Acho que acabou o tempo do bate-papo. Tá na hora da gente trabalhar. Não, Cat Noir, para! Isso é ridículo! Não, Cat Noir, para! 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 Obrigado.